Pessoal, é o seguinte, hoje estamos aqui com a caixinha de som da Tronsmart que eu comprei lá no AliExpress Só que eu vou contar pra vocês que essa compra, né, eu não fui taxado, já vou adiantando pra vocês Tem a opção de você comprar e já escolher o envio diretamente do Brasil Vou contar pra vocês tudo como foi essa compra aqui, tá, quantos dias passou, qual o valor paguei e tudo mais E é claro, caso você se interesse nela e queira comprar, link na descrição pra você comprar a sua com o melhor preço Vamos lá pessoal, ela chegou aqui nessa embalagem, tá, chegou via Correios, tranquilo Envio do Brasil, saiu lá de São Paulo E se atente na hora de você comprar a sua, né, ela vai ter assim, ó, envio da China e o envio do Brasil Escolha o envio do Brasil, tá um pouquinho mais caro, no entanto você comprando do Brasil, você não precisa pagar aqueles impostos a mais, tá A Tronsmart tem uma loja oficial aqui no Brasil e ela vem tanto produtos vendidos do Brasil como os da China Os da China geralmente tem um pouquinho mais caro, mas você tem que pagar aquele ICMS a mais, né Aí você calcula se compensa mais pra você pegar o que vem da China ou vem do Brasil, né Se você comprar a versão da China, geralmente ela tá abaixo dos 50 dólares Sempre verifica se não tem algum cupomzinho abaixo, né, pra você aplicar pra ganhar um descontinho extra E ela passou aqui pra mim, pessoal, ó, 12 dias corridos ou 9 dias úteis pra chegar aqui em casa Lembrando que ainda teve feriado, né, agora sexta-feira foi feriado e etc, né Chegou hoje segunda-feira, veio muito bem embalado, tá Vou falar pra vocês aqui tudo bonitinho, bora abrir aqui, ó Precisa nem de canivete, cara, a embalagem show de bola E o envio do Brasil, cara, chegou bem rápido, né Vamos abrir aqui, vou mostrar pra vocês E aqui está ela, né, a caixa Cara, eu jurava pra vocês que a caixa era menor, né Uma caixa grande, ela tem um potência aí de 30 watts Tem proteção, né, no caso aqui, IP67 Então a gente pode molhar, não fique jogando dentro da água Mas ela tem proteção, tá, som 360 graus Uma caixa de som portátil, dá pra você colocar em sua bike, né Naquele suportinho do lado pra carregar pra onde você quiser É muito versátil essa caixinha E, cara, pelo preço que eu paguei nele, eu vou falar pra vocês Daqui a pouquinho, daqui pro final do vídeo Eu falo pra vocês o preço que eu paguei, ó Muito bem embalada, show de bola Aqui já tem, ó, uma ilustração, né IP67 é a prova d'água Show de bola, né E ela tem aqui algumas especificações dela Portátil, até 12 horas de reprodução Tem um ledzinho aqui, ó Dá pra você customizar os equalizadores pelo aplicativo Vou mostrar também Som de pulso e tecnologia Aqui já vem dizendo algumas coisas sobre a caixa Aqui tá mostrando, né, a questão dos leds, né Muito bom Tem led, é top E ela também, pessoal Dá pra você conectar com outras da mesma, né Caso você queira Ela tem a função TWS também Aqui, ó Extraordinário Sound, né Intuitive Volume P67 Bora abrir Vamos ver se dá pra tirar assim Aquele barulhinho satisfatório Cheirinho de coisa nova Bom, vamos ver como é que ela sai Ela abre assim Será, será, será Tá bem preso Vai, vem, 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 vem Opa Caraca, hein Tem até um plastiquinho aqui, ó No caso, um papelzinho, ó Cheirinho de coisa nova Show de bola Ó, muito bem protegida Parabéns aí pra embalagem da Tronsmart Muito bem protegida, né Parabéns pra Tronsmart, né Mandar o produto aqui muito bem embalado Cara, e eu achava que ela era levinha, velho Agora eu não duvido que dure realmente até 12 horas É claro, vai depender exclusivamente do volume que você utilize Mas, cara, olha só pra essa embalagem aqui Show de bola, né Aqui tá o acabamento dela aqui em tecido Show de bola, né A gente não vê aqui, ó Não tô vendo nenhuma rebarba, nem nada do tipo Essa parte de baixo é em plástico Aqui tem uma saída de som Se vocês analisarem, tem aqui algumas especificações, né Uma saída aqui passiva aqui embaixo Furadinho aqui pra ajudar na passagem do som também E, cara, eu tô impressionado Sério mesmo, pessoal Como o produto é robusto, cara Que negócio massa, né Aqui tem essa parte de cima que roda, né Olha só Logo da Tronsmart Eu peguei na cor preta Mas caso você queira Tem disponível também em outras cores Só você conferir no link da descrição Né Olha só aqui o acabamento A gente não vê aqui nada Não tem aquela rebarba, né Um acabamento muito bom Aqui é aquela alçazinha, né Pra você transportar Colocar no braço aí Colocar onde você quiser E transportar Já vem aqui nela Muito bacana Aqui nós temos os botões de função Aqui o nome T7 E aqui, pessoal, ó Pra você ir fazer o carregamento USB tipo C E tem uma entrada para cartão de memória, né Cartão micro SD E aqui a entrada pra carregamento USB do tipo C, né Show de bola Borrachinha aqui pra vedar E aqui nós temos os botões, né Botão liga, desliga Aqui pra você pular e voltar, né Play, pause E aqui é aquele botão pra dar uma melhorada No som de pulse A gente vai testar, né Com e sem daqui a pouco Pra vocês verem aqui a qualidade dela Vamos ligar aqui pra vocês verem, né Só apertar aqui nesse botãozinho Vamos apertar aqui no botãozinho Já fez um barulho E aqui, pessoal Ó Barulhinho, né Que tá no modo pareamento O aplicativo é esse daqui, ó Só você pesquisar no seu celular Tanto faz Android como iOS É o Tronsmart E aqui vamos selecionar O modelo da caixinha No caso é a T7 Ela já vai procurar aqui Vamos ver se vai dar tudo certo Aqui no nosso aplicativo Olha só o LED piscando aqui em cima Show de bola Vamos ver se vai aparecer por aqui Se eu tenho que apertar de novo Bom, já apareceu aqui no Bluetooth Bora conectar Tronsmart T7 Ó, faz um barulhinho aqui Show de bola Vamos voltar aqui no aplicativo agora Ver se vai Tronsmart T7 Já apareceu aqui, ó No aplicativo mostra a porcentagem da bateria Tem aqui as pré-definições do ecualizador Pra você utilizar, né Modo Bass Buster Rock Customizado Som de pulse E aqui nas configurações Tem algumas coisas pra você fazer Por exemplo, pra você parear, né Estéreo, pare, molde Pra você conectar Com outra caixinha dessa da mesma Show de bola Né Eu não tenho outra pra conectar Vou deixar assim mesmo Marca a porcentagem da bateria Deixa eu ver o que tem mais aqui do lado Tem aqui pra você atualizar ela também, né Caso tenha alguma atualização Não tem no momento Tem pra você desconectar E aqui pra você mexer em outra, né Vamos voltar aqui na nossa Já tá aqui My Devices Que é os meus dispositivos No aplicativo Deixa eu ver se dá pra colocar português Não O aplicativo não tem opção de português Tem inglês Tem espanhol que é mais parecido Mas vou deixar no inglês Que pra mim é mais fácil Bom Antes de testar Vamos ver o que é que tem mais Aqui nessa caixa, né Aqui tem uma embalagenzinha Vamos ver o que é que tem aqui Basicamente é um manual, né Um guia de garantia aqui Termo de garantia Os manuaizinhos aqui Informando algumas coisas E o manual Será que tem português do Brasil, né Tem inglês Tem francês Tem basicamente todas as línguas Menos o português, né Infelizmente não tem português Mas o inglês dá pra entender E tem várias coisas aqui mostrando, né Ilustrando Bem tranquilamente O bluetooth dela é a versão 5.3 Essa caixinha tem 30 watts de potência E aqui diz também que o bluetooth dela Funciona até 18 metros de distância Tem aqui a informação da bateria E tudo bonitinho, né Aqui diz, ó Que dura até 12 horas Com o LED desligado E até 7 horas Com o LED ligado, tá E ela demora 3 horas pra carregar Basicamente tem tudo, pessoal Aqui no manual, né Todas as informações bonitinhas Vamos ver o que é que tem mais aqui dentro, né Cadê o cabo, né Deve ter um cabozinho aqui pra carregar Bom, vamos ver aqui nesse outro compartimento Que eu não tava nem vendo Aqui do lado E sim, tem um cabo USB tipo A Para USB tipo C Pra você fazer o carregamento E a fonte, você pode utilizar A fonte do seu próprio celular, tá Só não utiliza fontes piratas, tá Se for a fonte que veio no seu próprio celular É uma fonte original Aí você pode utilizar tranquilamente Só não recomendo que você use uma fonte turbo, né Aquelas fontes de 60, 100 watts, né Usa assim até no máximo 25 watts Em relação ao cabo também Você pode usar outro, tá Não é obrigatório você utilizar esse que vem nela Pode utilizar o cabo que veio no seu celular mesmo Essa rodinha aqui, pessoal A minha primeira experiência com ela Nunca tive um modelo assim Da Tronsmart Eu já tive aquela pequena Eu já trouxe aqui no canal A Trwip Mas essa é a maior É a minha primeira vez E aqui, você rodando Se você analisar, ó Ela muda o volume, né Bacana isso daqui É, poderia ser um botãozinho, né Mais e menos Mas é uma experiência um pouquinho diferente Deixa eu ver Não aperta não É só rodando mesmo Ah, pessoal Um fato interessante Que eu sei que vocês vão perguntar Sobre o LED, né Eu desliguei E a caixa está ligada Se você apertar aqui uma vez só Ele vai ligar o LED Que é o primeiro modo, né Que esse modo fica piscando Se você apertar Apertar uma vez Você não segura, tá Já vai ser outro modo aqui RGB Apertei de novo Outro modo aqui de cor Vou apertar mais uma vez Ele tem esse outro modo Que fica piscando E apertei mais uma vez Ele desliga, tá Com o LED desligado Obviamente a bateria vai durar mais E é claro Se você quiser escutar, né Colocar pra ver alguma coisa No seu notebook Ou conectar em seu celular E você não quiser esse LEDzinho Ou pra não gastar bateria Ou simplesmente porque você quer Desativar, né Pra não ficar te incomodando Tem a possibilidade também De deixar desativado Eu só não achei aqui no aplicativo Eu tava procurando Poderia ter uma opção aqui Mas é tranquilo Deixa eu ver se não tem Nesse outro botão aqui Não Deixa eu ver se tá pano aqui Não, pessoal Não tem por aqui Pelo aplicativo Mas é só você apertar aqui no botão Eu vou deixar com o LED ligado aqui Porque eu achei bem da hora E aqui tem tudo explicativo Volume, né Mostrando aqui tudo bonitinho Deixa eu aproximar pra vocês verem Os detalhes da caixa Mas bora botar pra tocar Que é o que vocês querem saber Daqui a pouco a gente vai testar na água O microfone tá aqui, né Pra vocês terem noção Apesar que ela tem um áudio 360 graus Então vamos lá O volume aqui tá na metade Mas quando eu apertei Esse botãozinho aqui, né Que é o que ele dá um turbo, cara Chega o som Ficou buf Que isso, velho Que o som Ficou sinistro Vou colocar uma outra música aqui E vou mudar os presets No aplicativo Pra vocês verem aqui O que é que muda O que é que não muda Vocês estão escutando aqui O áudio pelo microfonezinho aqui Eu vou tirar esse deadcapzinho Pra vocês escutarem Sem supressão nenhuma agora Tirar aqui Esse daqui Espuminha Pra vocês escutarem bem aí mesmo É claro que não vai dar Pra transparecer, né O áudio que eu tô escutando aqui Mas, cara Pro negocinho desse aqui Pro valor que eu paguei Tá bem melhor Do que uma JBL Com certeza Bom, como vocês podem ver Ele tá no modo som de pulse, né Que, cara Deu um boom aqui Esse modo aqui Você pode tanto mudar Pelo aplicativo Como aqui Apertando nesse botão Se eu apertar aqui uma vez Ele vai mudar aqui Pro modo default Que é o modo padrão Vamos dizer assim E você apertando aqui Ele já muda aqui Tá vendo que eu não apertei Nem no aplicativo Mas você pode mudar Aqui pro aplicativo também Vou deixar aqui No som de pulse Vamos ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E uma coisa que eu tô curioso, será que ela vai jogar água pra cima? Bora testar. Bom pessoal, vamos lá. Hora da verdade, tô com ela aqui. Eu sinceramente não gosto de fazer esses testes, mas vamos lá, né? Vamos colocar aqui a música. Tchau. 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 E aí guys, o que vocês acharam da Tronsmart T7, né? Cara, eu adorei demais. Uma caixa aqui sensacional, como vocês podem ver. Passou aqui nos testes, né? Qualidade muito boa. E é claro, vocês acham que eu não ia mostrar pra vocês, né? Vou mostrar aqui o valor que eu paguei nela. Olha só. Eu paguei aqui R$230, tá? Olha só, pessoal. Comprei lá no dia 18 de março. Chegou hoje no dia 1º de abril, né? Mostrei pra vocês o prazo no início do vídeo. E aqui foi o valor que eu paguei nela. E esse valor aqui eu paguei parcelado em 10 vezes sem juros, tá? Olha só, R$230. Cara, por esse preço foi um achado e muito bom. Eu acho que até por R$300, no Brasil, se você olhar em outras lojas, tá mais de R$400. Até R$300 é um preço bem válido pelo que ela oferece pra vocês, tá? Ou se tiver com um preço bem próximo aí, principalmente esse envio do Brasil, vale super a pena. Caixa de excelente qualidade, a prova d'água com excelente custo-benefício. Geralmente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí